E aí, galerinha, como é que vocês estão? Saudades de vocês. A tia deixou uma atividade muito legal essa semana. Nós vamos trabalhar duas coisas muito bacanas, desenho e música, ok? Lá no seu arquivo, que eu tô deixando sempre lá no portal, lá na escola, você vai ter as orientações do passo a passo do que fazer, ok? Então a tia vai orientar lá, número um, o que você vai fazer? Abre a sua postinha lá na página 20, tá vendo? E você vai encontrar uma letra de uma música, Samba dos Animais, que a tia pediu pra vocês lerem na semana passada. Mas essa semana, o que você vai fazer? Escutar essa canção lá no linkzinho que eu deixei no YouTube, ok? Então, eu vou colocar um pedacinho pra vocês ouvirem. Copia o link, vai lá no YouTube, cola, e você vai escutar a música e acompanhar a letra aqui na pochila. Vamos escutar um pouquinho aí, olha só. O homem chega a ver, te falava, Tem, 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 com a cobra, o jato, o tigoneão. Olha o macaco da selva, Tá onde, a onde, ali no coqueiro, mas não é macaco, É meu irmão. Então, olha só, acompanha o link da música junto com a letrinha. O que você vai fazer em seguida? Você vai observar que a música fala justamente sobre animais. Você vai circular pra tia, aqui na letrinha da sua música, na pochila, todos os nomezinhos de animais que apareceram, ok? Apareceu cobra, leão, jacaré, qualquer animãozinho, circula aqui na letrinha na pochila. Tia, posso circular de caneta? Pode circular de caneta. Posso circular lápis? Pode circular lápis. Eu tenho certeza que vai ter alguém como eu, que vai ter um monte de canetas coloridas. Posso circular com caneta colorida, tia? Claro que sim. Se você quiser também uma outra opção, pode circular com o seu marcanteço. Não importa. O importante é que você, na sua pochila, circule o nome dos animais, ok? As orientações, vai seguir dizendo. O que você vai fazer em seguida? Será que a gente tá falando sobre animais? Você vai, no seu caderno de desenho, desenhar todos os animais que aparecerem aqui na música. Tá certo? A tia deixou. Ah, sim. Se você... O caderno ficou na escola, tia. Não deu tempo de buscar. Não tem problema. Igual eu orientei na outra atividade, pode fazer numa folhinha chamexa. Não importa. Depois a gente cola no seu caderno de desenho. Tá certo? Não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse desenho? Seja criativo. Posso fazer, por exemplo, uma selva. Eu deixei lá no arquivo um desenhozinho de uma selva. Em qualquer lugar você pode se inspirar. Ó. Tem aqui, sim, uma selva. Toda desenhadinha. Árvores, água. Os bichinhos que são da água na água. Os bichinhos que são de árvore nas árvores. Então, se inspire e faça um desenho colocando os animaizinhos que apareceram na letra samba dos animais no seu desenho. Que seja no seu caderno de desenho ou na folha chamexa. Não tem problema nenhum. Tá certo? Tia colocou uma atividade complementar. Que atividade é essa? Quando você for para a página 21 da sua pochila, ó. Página 21. Você vai ver que aqui em cima eu peço para você ler um trechinho que fala sobre o autor dessa canção. Quem é o autor dessa canção? É uma pessoa importantíssima para a cena cultural brasileira. Jorge Maltner é compositor, ele é ator, ele é músico, ele é escritor e é muito premiado. Vale muito a pena você conhecer um pouquinho da história desse grande artista brasileiro. Renomado, premiado. E a pochila, quando você for ler aqui esse pedacinho do resumo da biografia dele, ele vai citar um documentário muito importante que foi feito pelo Pedro Bial em 2012, que chama Filho do Holocausto. Esse documentário, ele é interessante não só porque ele conta a biografia do Jorge Maltner, mas ele vai te proporcionar uma viagem pelo um pouquinho da história do Brasil. Esse cenário é muito importante para você, seja na arte, seja na história, seja para a sua vida. Então acompanhe, a tia deixou lá, em atividade complementar, esse segundo link, que é o link para esse documentário do Pedro Bial chamado Filho do Holocausto. Assista, se quiser fazer uma pausa, faz uma pausa, faz um lanchinho, volta a assistir. Mas aproveitem esse momento que vocês estão em casa para se encherem de cultura, façam nossa atividade lúdica, que é o desenho. E a arte, ela vem para isso, não é? Um filósofo chamado Nietzsche dizia assim, a arte existe para a gente não enlouquecer com a realidade. Então aproveitem, desenvolva seu dom artístico, desenhe, pinte, faça esse relaxamento que é nossa atividade, mas aproveite também e estude um pouquinho mais sobre história com arte, tá certo? Então a gente fica por aqui na aula de hoje, divirtam-se, aproveitem esses dias e se cuidem sempre. Rapidinho a gente vai voltar a se ver. Beijo galera, até a próxima.